Vamos trazer mais uma caixa de entrada então pra melhorar o clima aqui do nosso programa com mais notícias agora do cenário de eSports em ação. E olha só, tá na tela pra você o encontro das maiores equipes brasileiras do Counter-Strike Go do mundo. Ontem tivemos SK Immortals jogando mais ou menos no mesmo horário do nosso programa, né? Então eu saí do programa, já lancei a Twitch no celular e fui assistindo o confronto. Deu SK, vencendo por 2x0. Time do Fallen e companhia não deu chance pra Immortals. Venceu o primeiro mapa a Cash, que a gente tá vendo no detalhe. Depois venceu na Cubo, vitórias 16-11 e 16-7. Na estreia das duas equipes na ESL Pro League, lá nos Estados Unidos. Essa foi a primeira vez que a SK enfrentou o Fenix, né? Que foi contra Immortals, que foi para Immortals, na verdade. Nas últimas semanas. Então foi a primeira vez que ele enfrentou aí a sua ex-organização. E é a primeira vez também que o Phelps jogou na vaga dele, né? E também enfrentando a sua ex-organização, o Phelps, que era da Immortals. Rolou essa troca entre as duas equipes. Melhor para a SK. O Phelps jogou muito. E o Fear também, principalmente no segundo mapa, né? O Fear God jogou demais. A SK venceu. E nessa madrugada, já começa a segunda rodada, né? Onde a Immortals vai enfrentar a equipe da Luminosity, mais um confronto brasileiro. Então, terminando o programa, você já pode buscar aí também as streams para acompanhar esse duelo, esse confronto. E amanhã, a SK Gaming pega a Complexity Gaming em ação. E aí